Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde pessoas do bem vêm aqui para contribuir com seus conhecimentos, experiências e ideias. E olha o tema de hoje, nós vamos conversar como a mentoria pode te ajudar nos negócios e na carreira. A mentoria e o coaching são processos de compartilhamento de conhecimentos e mais que isso, da sabedoria acumulada no decorrer da vida, através das experiências bem-sucedidas e também dos tropeços que nos trazem fantásticas lições. A mentoria é uma forma de inspirar outros, mas aqui está um pensamento. Muitas vezes as pessoas não veem como podem se beneficiar ao trabalhar com o mentor. Elas não acham que precisam de ajuda, mesmo quando muitas vezes não conseguem se encontrar em si próprias, ou mesmo quando estão lutando para alcançar uma carreira diferente, ou quando estão buscando empreender. Eles estão muito ocupados para gastar tempo com o mentor e dizem elas, o mentor não poderia entender a complexidade da minha situação em particular. Bem, sobre este tema nós iremos refletir aqui na prosa convertável. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prozear comigo o meu amigo Cleonildo Scarabello, que está lá em Jundiaí. Olha só quem vem prozear comigo, amigo de longa data, mas que já faz um bocado de tempo que já não se vê embora. Fique bem próximo aqui da minha grande Itatiba. Bem-vindo, Cleonildo! Grande Paulo Bertalho, é um prazer estar aqui com você e falar de um tema que, em especial para mim, é muito, muito importante na minha vida. Afinal de contas, faço desse tema o meu caminho de vida. É um prazer de estar aqui de novo. Muito bem-vindo a esse mundo da mentoria. Bacana, Cleonildo. Cleonildo, uma honra, um orgulho. Nós que trabalhamos juntos lá na Unilever, depois eu saí da Unilever e você ficou por lá. E eu fui embora para a HP, que foi uma outra grande empresa, aliás, duas grandes empresas na minha vida e a Unilever na sua, com certeza. Fala um pouquinho de você, Cleonildo, e depois vamos contextualizar esse negócio de mentoria, que muita gente tem interesse por aqui. Bom, Paulo, como você bem disse, a minha carreira foi, a maioria dela foi toda na área de Consumer Goods. Eu trabalhei durante 30 anos na Unilever, tive o prazer de passar por várias áreas, tive duas expatriações, fiz projetos em uma série de países, em algumas áreas e, nesse meio tempo, me encantei pelo relacionamento com as pessoas e culturas e tudo que vai nesse caminho. Eu sou um amante do conhecimento, eu tento entender o universo e qual que é o meu papel dentro dele e como melhor nós desfrutamos dessa jornada. Há algum tempo atrás, eu parei a minha vida, parei a modo de dizer, e fiz uma outra jornada em direção à minha missão de vida. Descobri que a minha missão de vida está no aspecto do desenvolvimento de pessoas e é por isso que a gente está aqui hoje. Desde então, eu venho estudando muito o comportamento das pessoas, fiz muitos cursos, compartilhei muita coisa com muita gente e, finalmente, defini que a mentoria é o que está no meu DNA e é o que eu estou fazendo nos últimos três anos, Paulo. Uau, que bacana! Claudio Dó, o que é a mentoria, enfim? Pô, Paulo, essa é uma pergunta fantástica, viu? Eu mesmo levei algum tempo para entender o que é a mentoria, né? E, finalmente, você vai ouvir muitas definições do que é a mentoria e eu tenho a minha, né? Depois de andar por muito tempo nessa estrada, tentar várias metodologias, né? Eu cheguei à minha conclusão do que eu entrego e do que é a mentoria. E ela é muito simples. A mentoria, ela constrói uma plataforma de realização profissional. Então, ela constrói uma plataforma para a realização profissional e nos negócios também. Sob quatro perspectivas. Então, sempre que eu falo, sempre que eu estou falando para os meus mentorados, eu sempre tento ou sempre desenvolvo tudo o que a gente faz em quatro perspectivas. Primeira, a perspectiva financeira, que nos dá o conforto, que nos dá as experiências. Afinal, contas, dinheiro é muito importante. Todos nós gostamos muito deles. Então, um dos meus focos é esse. O segundo foco é a satisfação pessoal. Ou seja, que valor nós estamos entregando para nós mesmos e para a sociedade? Qual o propósito nosso de vida? A terceira coisa é o reconhecimento. Ou seja, é muito importante que você seja importante, você seja relevante e você seja aceito como você é. E, por fim, uma perspectiva de futuro. Que você veja o caminho para crescer. A mentoria, ela entende as inquietações e o seu momento. E ela busca o desbloqueio desses momentos que não estão te trazendo benefício. Em última instância, Paulo, o que a gente tenta fazer na mentoria é organizar os desejos e as ideias em propósitos atingíveis, tanto de negócio e tanto de carreira. E, por final, o que é mais importante, que o mentorado no processo de mentoria, e aí quando a gente está falando de processo, a gente está falando de algo que tem começo, meio e fim, ele saia com a expectativa que ele entrou. Ou seja, a gente entregue o que ele estava imaginando, o que ele teria nesse processo. Uau, que bacana, que legal, Cleonildo. E tem aí uma perspectiva, Cleonildo, que às vezes o mercado fica um pouco confuso. Ainda ontem eu estava conversando com um grande amigo, Antônio Grandini. Eu acredito que você conheça o Grandini. Também foi o Unilever. E nós estávamos falando um pouco sobre perspectiva de mentoria, de coaching, de consultoria. Você tem uma visão sobre isso, Cleonildo? Porque, na realidade, às vezes as coisas se confundem, né? É, se confundem com razão, Paulo. Se confundem com razão. Eu mesmo, né? Eu já dediquei uma parte da minha vida ao coaching. E acabei parando de fazer coaching. Por quê? Porque as coisas não estavam muito claras na cabeça da gente. Sempre quando nós começamos alguma coisa, leva algum tempo para você entender onde você está e se aquilo realmente vai trazer o resultado, a entrega que você está imaginando, né? Eu vou começar pela diferença de três coisas que as pessoas me perguntam com muita frequência. Qual é a diferença de coaching, de consultoria e de mentoria? Bom, o coaching, ele é uma coisa muito mais focada no seu autoconhecimento. Na pessoa que você é, nas suas deficiências como pessoa, no que você tem que aprimorar e tudo mais. O coaching, ele é muito pessoal. Por isso que, talvez, para ser um coach, né? E aí nenhuma crítica, você não precisa de tanta experiência em muitas áreas. Você tem que ter aquelas ferramentas e você aplica aquelas ferramentas e você vai entender como a pessoa que está do outro lado é, como ela reage, quais são os bloqueios dela e tudo mais. A consultoria, por outro lado, e eu sei que você é um consultor também, você faz junto. Então, na consultoria, você vai lá e você trabalha junto com a pessoa que está do outro lado da mesa e desenvolve um plano, desenvolve, enfim, habilidades das pessoas, mas você faz junto com a pessoa. A mentoria, não. A mentoria, ela é muito mais relacionada à experiência. O que o mentor, ele tem que ter? O mentor é uma pessoa experiente que tem uma experiência em uma determinada área de atuação. Então, conhecimento e experiência são muito importantes, né? Onde ele te guia para um caminho onde vai ser mais assertivo, onde você vai economizar muito mais tempo. Por quê? Porque ele vai aplicar a experiência que ele já teve em uma determinada área específica. Então, recapitulando. O coaching é muito pessoal, é desenvolvimento pessoal. A consultoria, você faz junto. E a mentoria, você... O mentorado, ele tem que tomar o curso de ação. Então, um dos pilares da mentoria é gerar cursos de ação para que o mentorado caminhe nesse destino. Eu costumo dizer que a mentoria é como você andar num campo minado com alguém que conhece o mapa das minas. Então, a pessoa vai pegar na sua mão e vai falar, não, aqui não, aqui sim e tudo mais. Por quê? Porque ele já trilhou aquele campo. Ele já andou naquele campo. Ele tem a experiência e a experiência do mentor tem que ser reconhecida. E, para finalizar, uma das coisas muito importantes na mentoria é a confiança entre mentor e mentorado também. Então, a reputação é bastante importante. Legal. Aliás, eu gostei muito dessa frase que você usou aí, de pegar a pessoa pelas mãos e andar no meio do campo minado. Ontem à noite, eu ainda fiz uma mentoria para um executivo e ele usou um exemplo muito parecido com esse. Mas, independentemente do exemplo, o Cronildo, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Aliás, são duas dentro de uma. Antes da gente ir tomar um cafezinho, uma água e ir para o segundo tempo. Como é que a mentoria entrou na sua vida e o que é preciso? Você falou aí que fez uma série de cursos, se preparou e tal. Mas você tem uma baita de uma experiência. Você falou 30 anos de Unilever. Ou seja, isso não é coisa que você consegue do dia para a noite. Além do que, teve experiência internacional e tudo mais. Então, são duas perguntas numa só. Como é que a mentoria entrou na sua vida e o que é preciso para ser mentor? Bom, Paulo, você sabe, enfim, para quem está aqui e não me conhece ou não conhece como é a nossa história, o Paulo Bertaglia foi uma das pessoas, ou a pessoa, que me deu a mão quando eu entrei na Unilever. Eu trabalhava na SICA. A SICA foi adquirida pela Unilever, que naquele tempo não era nem Unilever, né, Paulo? Era a Gessi Lever. Gessi, eu agradeço. Eu não tinha essa perspectiva. E um dia uma pessoa disse uma coisa muito interessante para mim, que eu deveria trabalhar no supply chain. Eu falei, cara, é perfeito, é isso aí mesmo. Eu nasci para trabalhar no supply chain. Cheguei na minha casa e fui procurar o que era supply chain, porque eu não sabia. Porque naquele tempo, em inglês, era uma coisa tão distante para a gente que trabalhava na SICA que nem passava pela minha cabeça. e peguei as definições e tudo mais. E nessa jornada, o Paulo foi a pessoa que foi designada. O Paulo acho que era meu chefe naquela época, né, Paulão? Era, pô, então, tudo que eu tinha que aprender, basicamente, para entrar naquele mundo que, para mim, até então, era muito desconhecido, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma companhia que tem uma dimensão astronômica perto de outra, que era uma companhia local. Foi o Paulo que me guiou. Então, quer dizer, eu acho que a grande porta que foi aberta foi pelo Paulo, naquele tempo, que me ensinou os caminhos. Não só do supply chain, mas de tudo que envolvia a cultura Unilever, que não era uma cultura muito fácil de ser assimilada por quem estava acostumado a simplesmente trabalhar. E você sabe que numa companhia como essa, você tem que trabalhar, mas você tem que fazer uma série de coisas que estão em volta do trabalho. Então, de público aqui, Paulo, muito obrigado. Não sei se você tinha a noção do que você fez, mas eu acho que talvez eu tenha sobrevivido nos primeiros anos, graças à sua mentoria, que foi tão importante para mim. Não só no supply chain, mas também na condução das minhas atividades. Eu era um pouco emocional naquela época, continuo sendo, mas muito menos. Então, conter todas as minhas contrariedades foi muito legal e a paciência que você teve foi sensacional. Puxa, obrigado. Eu não tinha essa visão. Não tinha. Obrigado. E aí eu comecei a minha jornada. Eu vou falar, eu trabalhei antes em bancos e tudo mais, mas eu acho que a grande jornada profissional da minha vida veio com a Unilever. A Unilever me abriu uma porta fantástica de oportunidades, quer dizer, local, regional, global. Eu trabalhei em todas essas funções. Hoje eu conheço 43 países. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz projetos em 43 países. Com a minha origem, que é uma origem humilde, eu jamais teria condição de conhecer esses 43 países. Morei fora, que foi uma experiência sensacional. Morei na Inglaterra, morei na Argentina também e tal. Então, isso me abriu uma perspectiva de conhecer o ser humano de uma maneira muito singular. E os relacionamentos, eles andavam, só que eu, particularmente, eu sentia uma deficiência. Porque se no começo eu tinha uma pessoa muito próxima de mim, que era o Paulo, depois, quando a coisa foi evoluindo, eu senti que as pessoas, elas começaram a se distanciar um pouquinho. Que é normal numa companhia como essa. Por quê? Porque você tem cota para realizar, você tem os seus objetivos, você tem a sua carreira que gerenciar. Então, eu senti a falta de uma pessoa que sentasse comigo e falasse assim, cara, aqui não, aqui sim. Por quê? Porque todos somos muitos educados na Unilever. Então, muitas vezes, uma... E eu esperava por uma resposta direta. Cara, aqui está errado, aqui está certo, não vai por aqui, vai por lá. E eu não tinha isso. Eu tive a capacidade e a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas. E eu tenho muito orgulho disso. Mas daí, uma pessoa dessa sentar com você e dedicar o tempo, e não só um tempo temporário, mas um tempo que é perene, né? Um, dois ou três anos andar com você, é muito importante. E eu via essa deficiência. Qual que era a consequência de eu sentir essa falta de presença? Errava muito e acertava. Errava muito e acertava. Então, você fica em zigue-zague. Você tenta aqui, tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, e eventualmente se acerta. Mas era um processo de tentativa e erro que custava muito tempo e muito dinheiro para mim. E muito fígado também, como costumo dizer. E aí, eu comecei a falar assim, puxa vida, eu senti essa mesma necessidade nas pessoas. E por um processo altamente intuitivo, que não teve nada de pensado, né? Como é a maioria das coisas na vida da gente, eu comecei a me envolver com a carreira das pessoas, principalmente. Não, porque você não faz aqui, aqui não. Essa é a sua deficiência. E talvez eu tenha a qualidade de ser mais direto do que eu deveria em algumas situações. Então, eu sempre sou muito direto. E eu comecei a perceber qual era o prazer que isso retornava das pessoas para mim e para mim mesmo. Porque aquela frase, a dano que se recebe, ela não é mentira. Se você não acredita nisso, ainda que você está do outro lado, você vai descobrir isso na sua vida. Quer dizer, a melhor forma de receber é você dar. Então, eu comecei nesse processo. Quando eu tinha mais ou menos uns, sei lá, uns 45 anos por aí, eu falei, adoro esse mundo. Mas não é para mim. Eu preciso sair daqui, eu preciso fazer outras coisas. Eu preciso me testar em outras situações. Foi quando eu comecei a tentar achar a minha missão de vida, Paulo. Opa! Eu parei. Cleo, eu queria fazer o seguinte. Eu queria dar um cortinho. Já que você vai falar da missão de vida, eu vou dar um cortinho aqui. Vamos tomar um café, uma água. E a gente volta para o segundo tempo, onde nós vamos falar dessa missão de vida e onde entram os mentores para ajudar as pessoas. Pode ser? Vamos nessa? Lógico. Meu amigo Cleo Nildo, está fantástica essa prosa aqui. E você ia falar da missão. Aí que entra agora a continuidade da nossa conversa. Então, vamos em frente, Cleo. E a missão, Paulo, foi uma coisa que foi... Eu pus na minha cabeça que eu tinha que achar o que eu estava fazendo aqui. E isso foi muito importante. Isso praticamente dividiu a minha vida. E eu ainda continuava trabalhando na Unilever. E quando eu descobri a minha missão de vida é levar o conhecimento, é compartilhar, é desafiar, é inovar, é fazer as perguntas certas para as pessoas, certas também, eu fiz disso a minha vida. Então, no momento que eu achei a minha missão de vida, o que aconteceu? Eu consegui alinhar todas as frentes de vida minha indo para um lugar único. Tanto é que esse é um dos pilares da minha consultoria. Da minha, desculpa, da minha mentoria. Uma das coisas que eu pergunto é, e não necessariamente as pessoas precisam ter essa resposta, você sabe a sua missão de vida? Porque no momento que você souber a sua missão de vida, você alinha todas as coisas. Isso não quer dizer que você precisa pedir demissão do seu emprego, ou coisas desse tipo, mas você alinha essas iniciativas à sua missão. E comigo foi assim. E aí eu comecei a pensar numa carreira solo, fora da Unilever, ajudando essas pessoas, fazendo essa mentoria. Até então, eu não tinha técnica. por quê? Porque você desconhece todas essas coisas. Então, eu fazia muito mais no impulso e no goodwill do que com qualquer outra coisa. A partir do momento que eu tomei a decisão de sair, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar conhecimento, comecei a buscar técnica. E aí eu acrescentei, por exemplo, a mentoria de negócios, que é uma outra coisa que eu tenho o maior prazer de fazer, porque eu gosto muito de estratégia, eu gosto muito de olhar o futuro, eu gosto muito de imaginar os cenários viáveis de futuro. E foi assim. Aí eu estabeleci a minha técnica, comecei fazendo isso de uma maneira profissional, ou seja, já tinha dinheiro envolvido. Estabeleci a minha metodologia, que eu chamo de ponto B. Por quê? Porque todos nós estamos num ponto A e nós queremos chegar num ponto B. E é isso que a mentoria faz. A mentoria ajuda você a entender qual é o seu ponto A, projeta o seu ponto B e constrói essa ponte. E uma coisa muito importante que eu falei no começo e vou repetir, ela desenlaça os seus bloqueios. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ver que dava muito resultado, eu tinha uma aceitação bastante legal e as pessoas gostavam muito do resultado disso. Afinal de contas, Paulo, uma das coisas que eu descobri é que todos nós estamos buscando alguma coisa em dado momento da nossa carreira. Ou você está buscando uma profissão, ou você está buscando um relacionamento melhor com o seu chefe na fase de 20, 30 anos, por aí. Ou você quer ganhar mais e quer uma promoção. Ou você para por volta dos 40 e começa a se perguntar, puxa, já fiz tudo isso, valeu a pena? O que vai ser do futuro? Aí você já começa a pensar naquela famosa e assombrosa palavra aposentadoria, que eu acho que não existe mais, mas, enfim, está incutido na nossa... Porra, eu vou me aposentar, eu vou ou não vou? Aí você realmente aposenta, você sai de onde você está e você começa a viver uma outra vida. Então, eu comecei a perceber que essa busca das pessoas tinha que ter uma resposta. E eu, por ter estudado, por ter vivido, por ter passado isso, afinal de contas, nós temos alguma experiência, os cabelos não foram à toa, que a gente perdeu, eu conseguia dar essa tranquilidade para as pessoas e conseguia traçar um caminho que fazia sentido para eles. Que bacana, que legal, Cléo. É sensacional aí o seu testemunho, a sua experiência de vida e o conhecimento que a gente transforma em mentoria. Eu acho que isso é algo muito fantástico, é uma contribuição que se traz para a sociedade, é como você falou anteriormente, ou seja, é uma missão, é um legado que você deixa, isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam para mim, pô, mas eu vou deixar um legado, mas eu não vou ver o meu legado. Não importa, você constrói aquilo, você deixa para a família, para os amigos, para a sociedade, enfim, para o mundo. E eu gostei muito dessa perspectiva que você colocou, Clonelo, de levar as pessoas do ponto A para o ponto B, porque nós vamos com elas, nós caminhamos junto com elas. Então, isso é muito bacana. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer, eu gosto muito do Simon Sinek. Talvez você conheça o Simon Sinek, principalmente, e ele escreve tanta coisa, mas eu me apego a uma delas. Antes de perguntar o quê, o como, pergunte o porquê. E na mentoria é exatamente isso, né, Clonelo? A mentoria é a arte de fazer perguntas, né, Paulo? E as perguntas certas para você conduzir o mentorado a um curso de ação, quer seja ele na carreira, quer seja ele no mundo do negócio. Por quê? Porque nós acreditamos que as respostas já estão nas pessoas. É uma questão de abrir as caixinhas certas, dar confiança, desbloquear algumas coisas, afinal de contas, todos nós temos dúvidas sobre nós mesmos, né? E a partir daí as coisas começam a andar, né? E você falou um negócio bastante interessante, que é a metodologia, né? E no começo você falou, puxa, mas como que será que uma pessoa vai acreditar que a mentoria vai funcionar para ela, né? Afinal de contas, é uma pessoa única, né? E essa é uma das razões porque a minha mentoria ainda é individual. Então eu tenho uma metodologia, basicamente a minha metodologia, ela compreende em média seis sessões de uma hora, uma hora e meia, onde eu faço todo um caminho metodológico com a pessoa, eu uso ferramentas debaixo dessa metodologia, mas cada dia é um dia. Porque cada pessoa é uma pessoa. E não é um caminho linear, né? Você vai e volta. Você vai e volta. O que você quer hoje, possivelmente você não queira mais no próximo encontro. Então você tem que voltar. Então eu diria, para você ser mentor, você tem que ter paciência, você tem que tolerar a imperfeição, você tem que entender que a maioria das coisas não dependem de você, mas você tem uma grande participação nelas, né? E a experiência faz com que isso aconteça. Então, esse retorno que você falou é uma coisa que me alimenta muito. porque cada indivíduo, eu atendo médicos, eu atendo empreendedores, eu atendo pessoas muito jovens e nenhum deles deixou de me ensinar alguma coisa. Que bacana. E a relação é muito importante, né? Porque se não houver confiança, não tem... Então é uma jornada fantástica. Você dá muito, mas você aprende muito com o mentorado também. Bacana. Você tocou algumas palavrinhas aí que para mim são fantásticas e a principal delas, o Cronildo, é a confiança. E eu vou trazer uma outra aqui para a nossa conversa que eu acho que é bastante interessante, que é a responsabilidade, né? Eu, às vezes, quando eu estou fazendo as minhas mentorias, e ultimamente eu tenho feito muita mentoria também para startups, para os jovens que estão começando e tal. Isso é uma tremenda responsabilidade, porque você está orientando pessoas para a vida, né? Então, logicamente que a gente teve uma experiência, aquilo que nós falamos anteriormente, nós tropeçamos muito, ganhamos espaço na vida, mas, ao mesmo tempo, você está orientando pessoas do ponto A para o ponto B, mas as pessoas são diferentes, né? Cada uma vai reagir, se comportar de uma maneira. Como é que você enxerga essa parte da responsabilidade para o Nilo? Você tem que ir com muito cuidado, né, Paulo? Eu, eu... A gente está falando muito de aprendizado, né? E eu estou no meio de algumas conversas com alguns possíveis mentorados. Já na conversa, que normalmente se dá por WhatsApp e tudo mais, você entende o estilo da pessoa. Sim, é. E você tem que respeitar aquele estilo, né? Então, essa responsabilidade, ela tem que existir em você não avançar o sinal, não queimar a largada, respeitar muito, não julgar, que é uma coisa muito difícil, principalmente no começo. Então, e a mentoria é uma coisa que se você não tomar cuidado, você fica louco também, porque você traz os bloqueios, os problemas da pessoa para você. Então, teve dias, por exemplo, de eu fazer três mentorias, você sai exausto, exausto, até que você aprende que você é parte da coisa e que a pessoa tem uma responsabilidade e você tem a sua. E a sua é instigar. Acontece muito, muito comigo, Paulo, de uma pessoa vir com uma ideia. O que você quer da mentoria? Ah, eu quero isso daqui. Mas a pessoa não está pronta para ter isso ainda. E se você fica forçando, forçando naquele ponto, a corda ela rompe. Então, qual que é a sua responsabilidade? Tentar entender o momento da pessoa e talvez plantar uma sementinha, porque várias coisas vão acontecer no meio do tempo, para que isso frutifique lá adiante. Na consultoria de negócios, e eu também faço consultoria de negócios e faço mentoria de negócios também, que são duas coisas extremamente diferentes, na mentoria de negócios, as pessoas têm uma ideia que você vai fazer uma consultoria e não uma mentoria. Então, acontece algumas vezes do sujeito contratar, por exemplo, uma mentoria de negócios e aquela mentoria de negócios acabar se transformando em uma consultoria. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem condição de entender como ele vai desenvolver um plano para fazer aquilo. Exatamente. Eu tive um exemplo muito característico como executivo, inclusive lá do Nordeste, que aconteceu exatamente isso. Ou seja, ele tinha assumido uma posição, uma posição gerencial, e ele precisava de uma pessoa para ajudá-lo nessa caminhada. Ou seja, sair do ponto A para o ponto B, mas trazendo os problemas da organização. Ok, isso não é nenhum problema, podemos fazer mentoria com relação a isso. Mas a partir do momento em que esses problemas começaram a demandar, poxa, quais são os indicadores que eu aplico aqui e tal, aí eu falei para ele, isso está se transformando em uma consultoria. Nenhum problema, mas o que é que você quer? Você quer uma mentoria ou você quer uma consultoria? E aí nós seguimos, sabe como é que nós seguimos? Nós seguimos com uma mentoria-consultoria. Então foi um processo, ele me pagava sem problema nenhum, e o assunto era supply chain, então era um assunto que eu conhecia muito. Cleonildon, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, mas eu gostaria que você desse umas dicas aí para as pessoas, tanto pela perspectiva de mentor como para os mentorados. Bom, eu não sei se são dicas, Paulo, mas eu vou falar o que eu descobri na minha vida e o que eu descubro na vida das pessoas. e eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. Primeiro, todo mundo está buscando alguma coisa. A incerteza é uma coisa comum na vida de todo mundo. Se eu tivesse tido ajuda, isso não é uma desculpa, mas se eu tivesse tido alguém, algum mentor que me guiasse por algum tempo maior, e talvez essa foi uma responsabilidade que eu não quis assumir naquele tempo, porque eu sequer sabia que isso iria existir, eu teria poupado muito mais tempo, muito mais dinheiro e muito mais bem-estar. Então, eu diria, todos nós buscamos alguma coisa, é muito difícil a gente se julgar, normalmente você precisa sempre de uma outra pessoa que olhe para você e te passe essa confiança. Então, não tenha vergonha de procurar ajuda. Eu já tive essa vergonha de procurar ajuda, hoje eu não tenho mais, hoje eu sou um cara desavergonhado. E busque pessoas que você reconheça que tem uma experiência muito grande na área que você precisa, tenha uma reputação, porque isso vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro e vai te trazer muito mais confiança que você está andando na direção certa. Que maravilha. Então, procure uma pessoa dessa. Maravilha, meu amigo. Estamos terminando a nossa prosa, uma prosa fantástica, muito gostosa aqui. Gratidão enorme pela contribuição que você trouxe. Um abraço virtual para você, Cleonildo, ao infinito e além, eu costumo dizer aqui. Gratidão enorme, meu amigo. Paulo, sempre um prazer estar com você e outra, compartilhar isso para mim é uma coisa que vem do coração e é a minha missão. Muito obrigado por essa oportunidade. Que bacana, meu amigo. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Gratiador. Sim, seja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau para todos vocês. Obrigado.